É rodízio Galera, é o seguinte O Mazitec tá fazendo live, então eu vou fazer gravado Beleza? Aproveitar que a gente já tá fazendo a live aí O Mazitec é um canal que eu tenho bastante Bastante carinha aí O cara super gente boa, super humilde É o negão que vai jogar aí contra O Michael de Teixeira de Freitas Pessoal, e vocês vão ver o Paulo jogando depois, viu? Mas achando que ele vai escapar hoje não, viu? Ainda bem que eu treinei um pouquinho daquela época pra cá O Paulo vai jogar Eu tenho vídeo dele jogando Só que ele excluiu do canal dele O cara falou que eu não vou mais nem jogar ali, gente Não, você pode escolher Pode, caiu três Você tá na escolha Na escolha Ô Paulo, fica muito baixo Não, mas tá show de bola Tá atrapalhando você? Não, não, eu tô falando que fica baixa Olha lá como é que fica a minha Ah não, mas tá bom Eu tô fazendo um gravado meu, beleza? Então vamos que vamos, galera O pessoal tá interagindo aí na live E aí, PH? É, foi tenso lá, viu? Renato Alves Ademir, Isaac Boa noite, PH Tamo junto, Ademir Galera, já chega dando aquela voadora, hein? Vamos dar a força aí pro Mazinho Que tá na tacada Eita Matarias, tá solta Essa mesa é por ficha ou por hora? Que é por hora, beleza? Mesa de ficha Toda mesa que você vê que ela tem Ela não tem a caçapa de ferro Normalmente ela é por hora, beleza? E vamos que vamos, galerinha Já deu uma tacada mais ou menos O Michael de Teixeira Fala, Manuel Barbosa Fala, meu parceiro É nóis E o moderador também, Manuel Deu uma tacada pra cozinhar a parada O Mazinho Mazitec O Mazinho não tá carregando o celular dele Deixa carregando o meu Mano, salve pro meu irmão Kiko Como é que é? Vixe, já sei que vem zoeira Começou com o Kiko Começou com o Kiko Ou com o Paula Se prepara Que lá vem zoeira Manda a vizinha tá lá Bateu foto com vocês A Elisa Minha vizinha tá lá Tava lá Aí sim, meu parceiro Pode jogar casualmente no lugar? Qual o valor? Pode sim, Max Você joga aí Pool Joy, beleza? Clube Joy No pool Você pode vir pra cá Nos dias Habituais de jogar Normalmente no salão Tranquilo? Vou pegar o torneio Torneio nesse sábado E domingo De que? Galera Eu também não sei se tem torneio Esse fim de semana Fala pro Michael Mandar um salve Pra Sérgio Como é que é? Pera aí Pro Sérgio da Maísa Opa, ele tá jogando agora Meu parceiro Mas eu que mando o abraço aí Quando terminar Pede de novo O PH pergunta pro Michael O que ele achou da mansão Vai sair vídeo da mansão Lá, viu galera? Pega, você mora em Itapevi? Galera, eu vou voltar a morar em Itapevi Ano que vem Mas eu moro Eu tô morando atualmente Na regiões de Baruiri Sim, ele Não, o chinês que jogou com o baianinho O famoso Como é que é o nome dele? A lenda É o Baianinho chinês Que você chamou Ricardo denominou de baianinho chinês Shao Shao Kong Shao 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 Long Algo do tipo O monstro Boa noite L Neto Acompanhante aí Inscrito do canal Mundo da Sinuca Aí sim O Shao Shao Long Shao se falou na casa do Michael Foi top, hein? Fala Pedro, não teve esse churrasco Meu parceiro Não teve, infelizmente Eu esqueci de avisar vocês É, mandou o seu graxildes E Agora se complicou O Michael de Teixeira de Freitas Na parada Manda um salve Meu parceiro Maurício Gama Grande salve aí Agora o Michael Matou a dele Ele defendeu a branca Nessa regra Não cai nenhuma bola Só Passa Atacada Rapaz O Mazitec Só paulada O Mazitec Soltando o jogo Aí galera Sim, o Michael vai jogar Hoje com o dono do salão Luiz Mas eu acho que é valer Na hora aqui da mesa Beleza? Mas deixa de ser apostado Responda aí Quanto custa o preço Da porçãozinha De Tanajura Não sei não Aqui em São Paulo Não tem muito dessas Quase que o Mazitec Dá um seu caguetes E foi só defender O Mazitec Pegaram o canal Do Mazitec Exatamente Aqui é parceria Daqui uns dias Michael vai dar partida Para o Baianinho Será Maurício Gama? Vamos descobrir Ali cantou a boca O Michael Na boca do fundo É Foi defendendo O Michael de Teixeira Sabendo que mesmo Que ele errasse Ele deixando a bola Aqui no fundo Causaria uma defesa Ixi Agora se ferrou Porque é bola na mão Para o Michael E o Michael Tendo a bola na mão Pode fazer o que quiser Ô meu parceiro Renato Fala meu querido Depois a gente vai jogar Mais tarde Lógico que vai Você não comentou nada? Oi? O Michael enfiando a bola Com a saba Com a bolinha Ele foi no vácuo Desculpa Mas no vídeo Depois eu edito Ele Marco você não está No boteco não Meu querido Galera Vou lá Agora é a vez Do Mazitec Representar O canal Mazitec Para vocês Vai enfrentar O Michael De Teixeira De Freitas Valendo Um milhão De reais Quem fizer Um Quem bater Essa já vai levar Um milhão De reais E vamos que vamos Esse Mazitec Venda cada uma Pessoal Vocês tem que vir aqui Tomar esse chá É bom Aí sim Eu vou pôr aqui Vocês vão ver O dizer dele Vem aí Michael Com a nós Galera Mazitec tem a nova chance De ganhar A de cima A de cima Mazitec tem a nova chance De tirar o Michael De Teixeira de Feitas Lembrando que ele foi O que passou O que passou Mais perto De tirar o Michael Nossa Seu Graxiu Desmazitec Tá puxando Até demais Ali Ele que foi O que passou Mais próximo De tirar o Michael De Teixeira Da mesa E o Michael Tá jogando muito bem Isso estreia No pool chinês Jogando pela primeira vez Na vida O Michael Que também joga Bem o mesão E acredito que Que Acredito que Comparado Ao pool Americano O cara que joga Bem mesão Vai sentir melhor Aqui nessa mesa Aqui seria uma transição Mais leve Do mesão O pool chinês Pelo pano Da mesa Pelas caçapas Que são bem Ao estilo Caçapas do mesão Inglês O Michael Jogou uma freadinha Ali Show de bola Galera Quanto tá valendo A gente tamo fazendo Um rodízio aqui Brincando Viu galera Não está valendo Nada por enquanto Passou uma bola Boa O Michael De Teixeira Rapaz Aconteceu Uma coisa estranha Quem fez o improviso Cheguei agora Fez o improviso É o Miss Schau Meu parceiro Miguel Branco Pega onde eu consigo Compar o boné Do Michael O Michael Onde é que compra Esse boné Aí seu O Michael No momento Tá em falta O Michael No momento Tá em falta E pra comprar Esse seu Aí O que tá usando Na sua cabeça Não tem como vender Não tem como vender Ah beleza Fala aí Sérgio Beleza Tranquilo É realmente O Mazetec Tá durando bem Na mesa É É Isso aí Pega onde consigo Comprar o boné Já respondi Meu parceiro Pega Porque não teve A live Na casa do Michael Cristiano Andrade Galera Aconteceu um probleminha Lá na Na casa do Michael E não deu pra fazer a live Uma haste de ferro Que quando as bolas caem Elas vão lá pro fundo De novo Na onde o Michael Tá Então a gente Toda hora A gente se engana Eu mato qual mesmo Ah é igual xadrez Soltou a peça Já era Tá certo E tá jogando bem Aí o O Mazinho Hein Pega Fala pro Michael Jogou com o cremosinho Lá na moção Jogou meus parceiros Michael jogou com o cremosinho Eu tirei foto Com o cremosinho Também galera Nossa Que caguete Do Mazitec Jogou com o cremosinho Foi top o jogo Vocês vão ver em breve Na moção Maramba Ô louco Quer fazer uma surpresa Na cabeça do Michael Rapaz Fica ao vivo Meu jogo cai Fica ao vivo O jogo dele sobe Ele é feito pra Pra pegar Os profissionais Ao vivo Manda um salve Mike Pro João Vitor Seu fã Fala João Vitor Grande abraço Tamo junto É nóis Pronto Oi Cuidado Mas tem grande chance Do Michael Trancar essa parada Eu tô achando Que Não taca mais O Michael De Teixeira Pode jogar Vai lá Vai lá Eita O que que é isso Mas está pegando muito bem Pode trancar Na cabeça do Michael De Teixeira Vai brincando Ave Maria Mazzitek Tirou o Michael De Teixeira Da mesa Aí lascou Que isso Foi obrigado É pôr o homem pra fora Gente Ele tava aí Desde tarde Já tava com os braços Doentão Jogar sinuca Agora é o clássico Agora é o clássico Tem que falar aqui